Tira a força humana que me impede de cair prostrado Ó Pai amado, fala na minha cara Tuas verdades que fez meu alasado Eu vou continuar a te ouvir Tira a força humana que me impede de cair prostrado Ó Pai amado, fala na minha cara Tuas verdades que fez meu alasado Eu vou continuar a te ouvir Eu vou continuar a te ouvir Eu vou continuar a te ouvir Não dá mais pra viver assim Declara isso nessa noite, gente, vai Não dá mais pra mentir Não dá mais não Me torna uma porta aberta Escancarada, Senhor Escancarada pra ti Sou a tua casa, Deus Sou a tua casa, Deus Podes entrar em mim E em minha história, velha Pode dar um fim Pode dar um fim Pode dar um fim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra fingir Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Senhor Pega o nosso coração Pega o meu coração E diz, faz todo nó Espaga o meu caratê Me reduz a pó Peça isso Me reduz Deixa explodir Canta pra ele Tira a força humana Que me impede de cair prostrado Oh, Pai amado E fala na minha cara Tu as verdades que mesmo eu azar Eu vou continuar a te ouvir 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 Abre os seus braços assim, diga isso pra ele, querido Feche os seus olhos Feche os seus olhos por alguns segundos E seja grato ao Senhor pelo que ele tem feito em sua vida Seja grato ao Papai do Céu por ter permitido Essa noite tão especial sobre a sua vida Sobre a nossa vida Pela marca dessa história, querido Algo novo que está começando agora Sobre você que se formou Sobre você que está aqui porque Deus tem uma chave na tua direção E Ele está virando essa chave em sua direção Você crê, querido? Deus está mudando a tua geografia, meu irmão Você não veio aqui à toa, não Esse dia já estava marcado pra você E é interessante que quando o Papai do Céu ele entrega essa letra Pra esse humilde serve, simples serve Estava à beira de uma cama e eu estava dizendo Senhor Que eu também venha frutificar Que eu não venha ser uma estrela no altar Mas que eu venha ser um adorador na sua casa Pro Senhor, pro teu coração E que eu venha frutificar Que eu venha levar a tua palavra Que essa geração venha ser impactada Que eu venha ser incansável Na tua obra Porque uma alma vale mais que o mundo todo, querido E você entende isso Por isso peça nessa noite Tira toda a força humana da minha vida Do meu coração Tira toda a força humana Tudo que me impede de chegar aos teus pés Arranca Tira essa máscara, Senhor Muda a minha história Esbagaça o meu caráter E todo o nó que o mundo colocou no meu coração Venha se dissipar Diga, Senhor Pai Vai Levante a mão e faça desse refrão uma oração Faça desse refrão uma oração agora Cante a ele, vai Tira a força humana Me impede de cair prostrado Ó Pai amado E fala na minha cara Tuas verdades Que mesmo eu sou Eu vou continuar a te ouvir Só igreja, vai Só igreja Tira a flor Que me impede de cair prostrado Ó Pai amado Que fala na minha cara Tuas verdades Que mesmo eu sou Arrasado Eu vou continuar a te ouvir Eu vou continuar a te ouvir Eu vou continuar a te ouvir